Olha lá, mas é por isso que o racismo não acaba, porque olha lá, preto atacando preto. Olha lá, tá vendo? É por isso. Os pretos são os mais desunidos. Então a culpa do racismo não acabar é desses pretos aí. Oi gente, eu sou a Natália Romualdo, sejam bem-vindes a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. Beleza? Chega de falação e vamos embora para o vídeo. Por quê? Assim, já tem um tempo que eu penso nessa questão sobre por que as pessoas se revoltam tanto. E aí eu vejo muito exemplo aqui no canal do quanto que as pessoas se revoltam quando a gente defende pessoas negras. Praticamente sempre que a gente faz um vídeo aqui nesse canal defendendo alguma pessoa negra de alguma coisa que aconteceu, vem alguém aqui ou mesmo quando a gente não faz, né? Não faz vídeo defendendo e tal, falando sobre essa pessoa, as pessoas vêm aqui meio que cobrar e vêm aqui criticar, né? Vêm virar e falar. Ai, porque tá passando o pano. Ai, que não sei o quê. Eu quero ver vocês defenderem e que não sei o quê. Gente, então, vocês não vão me ver, até na minha própria vida mesmo, mas acho que atacando pessoas negras e principalmente para pessoas brancas. Vocês não vão me ver fazendo isso. Porque eu acredito muito que, assim, pessoas negras cometem erros da mesma forma que pessoas brancas cometem porque são pessoas, no final das contas, né? E aí, do mesmo jeito que existem pessoas negras que são super, assim, que têm consciência, pessoas negras que querem ver as coisas mudando e tal, existem pessoas negras que também não querem isso. Da mesma forma que acontece com pessoas brancas. E eu não tenho responsabilidade sobre essas pessoas, né? Da mesma forma que vocês, que são pessoas brancas, não têm responsabilidade, por exemplo, sobre os atos do Bolsonaro. Então, eu não viro para vocês e falo, ah, então, aqui, ó. O Bolsonaro, olha lá o que o Bolsonaro tá fazendo. Olha lá, é responsabilidade sua. É sua porque ele é branco igual a você. Eu acho que, assim, a gente não tem que fazer isso com pessoas negras também. E eu não faço isso, né, de ficar atacando pessoas negras, principalmente na internet, porque tudo que você fala toma uma proporção muito grande, mas eu não faço isso, eu tento optar por não fazer isso, porque eu acredito muito que pessoas negras precisam se unir mais. E se eu não posso falar uma coisa boa a respeito de uma pessoa negra, eu também não vou atacá-la, porque já existem muitas outras pessoas para fazerem isso, sabe? Já existem, enfim, muitas pessoas brancas para fazerem isso. Então, por mais que eu não concorde com as ideias daquela pessoa, com o posicionamento daquela pessoa, se eu não posso falar algo de bom, eu também não vou falar algo de ruim, assim. Porque eu acho que é muito isso que, e não são todas as pessoas brancas que têm esse posicionamento, mas eu não vou fazer isso porque é exatamente isso o que essas pessoas brancas que gostam de ver o circo pegando fogo e gostam de falar, ah lá, ó, mas é por isso que o racismo não acaba, porque, ah lá, preto atacando preto. Ah lá, ó, tá vendo? É por isso. Os pretos são os mais desunidos. Então, a culpa do racismo não acabar é desses pretos aí. Eu não quero dar mais munição para que essas pessoas possam falar. E, assim, é um posicionamento meu, mas é que eu tento levar para a minha vida, assim, e aí eu vim compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho que é muito necessário, assim, que a gente pense por esse lado, de que pessoas negras, no final das contas, no final do dia, são pessoas também. Com erros, com defeitos, com muitos, enfim, com muitas características diversas, com acertos também, e que tá tudo bem. E, sabe, tá tudo bem. E o fato de, é, da gente defender pessoas negras e tal, não quer dizer que a gente não entende isso, que aquelas pessoas negras, muitas vezes, estão erradas, assim, muitas vezes fazem coisas erradas, fazem coisas quase, quase, e a gente não concorda. Mas a gente não tem que concordar com tudo que a pessoa falou, com tudo que a pessoa fez, com todos os posicionamentos da pessoa, pra defendê-la quando, por exemplo, ela é vítima de racismo. Sabe? Igual, é no vídeo do... O caso do Jay-Z, por exemplo. Né? O fato de o Jay-Z já ter feito muita coisa errada e tal, não quer dizer que, quando ele é vítima de um ato racista, que ele mereça passar por isso. Porque ninguém merece passar por atos racistas, não, gente. Ninguém merece isso. Eu sou muito fã da Beyoncé. Eu sou da Beehive. E, assim, eu admito isso. Só que eu não concordo com todas as coisas que a Beyoncé faz. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de defendê-la porque ela é super atacada por algumas pessoas. mas eu não sou cega. Entendeu? Existem pessoas que defendem cegamente, sim. Mas aí, cada um com o seu cada um. Só que no meu caso, por exemplo, não é esse, assim. O meu caso, por exemplo, não é esse. Eu enxergo esses defeitos e tal. Igual até no vídeo que eu fiz sobre o Jay-Z, né? De por que o Jay-Z é tão odiado. Veio uma pessoa virar e falar do lance lá que ela gostava muito da Beyoncé, mas que... Da Beyoncé e do Jay-Z, mas ela deixou de gostar por causa da música Drunk In Love, né? Que tem uma hora lá que eles cantam algo que é meio que uma referência a uma agressão que a Tina Turner sofreu do marido dela. E, assim, eu vou virar e vou falar que se isso aconteceu que tá certo, não tá certo. Mas isso anula tudo o que a Beyoncé é, isso anula tudo o que a Beyoncé representa pra mim e pra muitas outras pessoas pretas. Pra mim, não. Pra mim, não. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? De que as pessoas, elas precisam, não sei, acho que entender isso, assim. Que não é colocar outras em pedestal e tal e virar e falar que são deuses intocáveis que nunca vão errar. Mas, é... É de exatamente ter em mente que, assim, que quando pessoas negras erram, e o que eu quis dizer com o vídeo do Jay-Z, é exatamente isso, de que quando pessoas negras erram, elas não são vistas com os mesmos olhos que pessoas brancas, né? Tanto que a gente tem aí dados que comprovam isso, que homens negros são a maior parte, que pessoas negras são a maior parte nas prisões, por exemplo. Você quer um exemplo mais, assim, explícito disso? De que quando pessoas negras erram, elas não têm o mesmo julgamento que pessoas brancas? Você quer a maior prova disso? Sabe? Pra mim, por exemplo, não tem, assim, sabe? De que, é... Existe esse julgamento que é muito mais forte quando uma pessoa negra faz, comete algum erro. Eu acho que a gente precisa parar pra pensar um pouquinho mais nisso, assim, né? De que o racismo tá em tudo, né? O racismo tá em tudo. E é por isso que a gente cobra. É por isso que a gente fala tanto, porque se a gente não falar, as coisas não vão melhorar pra gente. Se a gente ficar realmente esperando, porque a gente sabe que quem inventou esse lance de racismo foram pessoas brancas, mas que, infelizmente, se a gente deixar isso só nas mãos de vocês, pessoas brancas, a gente vai continuar sendo morto, a gente vai continuar perdendo oportunidades, a gente vai continuar sendo a maior parte aí da população carcerária, porque é assim. Infelizmente, é assim que a nossa sociedade funciona nesse momento, né? Então, eu espero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto. Curtam esse vídeo, mais uma vez, compartilhem, se inscrevam nesse canal. A gente tem a vaquinha pra apoiar esse canal, né? Então, o link vai estar aqui na descrição. Tem a nossa lojinha também com a Chico Rei, e aí os produtos vão estar aparecendo aqui embaixo desse vídeo também. É só você clicar pra poder conhecer os nossos produtos. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!